Por que o indiano para de falar com brasileiras depois de dois anos? Se você está namorando com um indiano, então queria saber, somente me fala, como que eu vou identificar também isso? Que meu namorado, meu amigo indiano, vai deixar me falar depois de dois anos. Então por que estou falando depois de dois anos? Então vou explicar você no mesmo vídeo. Então se você está novo no meu canal, por favor, agora, inscreva no canal, então deixa like no vídeo. Olha, 80% indiano faz isso. Ele continua a falar com você dois anos, depois de dois anos ele vai parar. Então você vai chorar, você vai gritar, você vai fazer todas as coisas, vai sofrer. Então depois vai chegar, somente me o indiano fez isso. Então se você vê esse vídeo até o fim, então você não vai chorar, não vai gritar, então não vai sofrer. Então vamos lá. Eu tinha uma amiga, nesse momento eu não estava gravando vídeo, não estava ajudando ninguém. Então por que não estava o canal online? Então eu estava conversando com ela, então eu falei para ela, amiga, você não fala com esse garoto? Porque todo dia você está falando com ele, então ele não vai falar com você depois de dois anos. Ela me falou, sumite, como que você está falando isso? Ele é meu melhor amigo. Eu falei, tudo bem, ela vai ser o melhor amigo, mas depois o que vai acontecer, ele vai dar uma proposta para você, para namorar. Vai namorar com você, continua dois anos, depois ele vai sair da sua vida. Eu falei isso porque eu sabia toda a história dela. Quando ela estava namorando com o garoto indiano, então ela estava falando comigo, como amiga. Então eu falei, olha, ela não é um bom garoto, de acordo com sua história, o que você falou para mim. Mas ela continua a estar falando. Depois de dois anos, ela voltou. Falou, sumite, o garoto que você me falou, meu ex-namorado, agora é ex. Ela não queria casar comigo, então você falou a verdade. Então, por que eu falei isso? Eu vou explicar o motivo para ela. Isso é o quanto isso eu acho que em 2010 ou 11. É muito antigo, quase que 10 anos, agora é 20, 24. Primeira coisa, o garoto estava 27 anos. Então, eu, o garoto, o brasileiro estava 35 anos. Eu falei para ela, olha, se agora você fala para indiano, para seu namorado, que eu quero casar com você. Ela vai dizer, agora não posso. Porque agora eu preciso estudar, eu preciso trabalhar e depois eu vou casar. Eu expliquei ela, olha amiga, agora ela é 27. Quando ela chega quase que 30 anos, a família dela vai começar a buscar uma garota para ela. Naquele momento, ela vai sair da sua vida. Mas agora você tem a chance. Agora se você conquistar ela, então ela fica no seu mal. Então ela vai casar com você. Mas se você fala que Sumitya, depois de dois anos, ele também vai casar. Então eu falei, não. Ele não vai casar, eu tenho certeza. Porque na Índia, quando o garoto chega quase que 28, 29, 30 anos, máximo 30 anos. Família fica preocupada. Que eu tenho que casar ele. Então começa a buscar garotas para casamento ansado. Então eu dei dica para ela que agora você tem que conquistar ela e conquistar ou tem que falar com a família dela. Então ele vai casar com você nesse momento. Mas se você perdeu esse tempo, ele vai sair da sua vida. Isso é o primeiro motivo. Assim tem o segundo motivo, que é que tipo de homem vai deixar falar com você. Então isso aconteceu com ela. Depois ela voltou. Então ela falou, Sumitya, eu não sabia que isso ia acontecer exatamente. O que você falou, então, já aconteceu comigo. Então, como eu falei, é 2012. Então em 2014 ela voltou, ela falou para mim que Sumitya, agora nós estamos namorando mais com um indiano. Isso aconteceu a primeira coisa. Segundo, que tipo de homem? O homem que trabalha no Fora de Índia, você vai dizer, Fora de Índia, tem meu namorado também que trabalha fora de Índia. Mas se você observa uma coisa, quando ele volta para férias na Índia, ele não fala muito com você. Ele sempre fica preocupado. Não dá mais atenção para você. Ele fala que agora estou com a família, eu quero dar mais tempo para a família. Então, mas quando ele está no outro país, por exemplo, no Canadá, na Estrela, no Brasil, ou qualquer outro país. Então ele dá mais atenção para você. Então, o que acontece quando o indiano trabalha no outro país? Por exemplo, se ele está trabalhando 28 anos, então trabalhando no outro país. Então, depois ele tem o projeto, por exemplo, para dois anos. Então, continua, ele vai falar com você os dois anos. Então, assim que o projeto acaba, ele volta na Índia. Então, ele vai parar de falar com você. Por que ele vai parar? Porque quando ele entra na casa, então, se sempre ele está falando, se ele está na cama, na sofa, então, quando ele está no Canadá, ele sempre está falando com você. Mas quando ele chega na Índia, então, se ele senta na cadeira, então, se está falando, oi amor, tudo bem? Então, as coisas. Então, o Maio vai perguntar, quem é ela? Porque você está falando com uma garota. Então, isso é uma grande coisa para explicar para o indiano. Que ele não queria explicar muitas coisas assim. Porque no Brasil, é aberto. Você fala, ah, é meu namorado. Se alguém vai perguntar, é meu namorado. Então, eu estou falando por isso. Mas na Índia, não fala assim. Então, isso é segundo motivo também, que quando você observa isso, que seu namorado, quando volta na Índia, então, não fala mais com você. Então, a idade é mais ou menos 28, 30, 27 anos. Então, quando ele chega a quase que 30 anos, ele vai terminar com você. Amiga, tenta atender. Porque, olha, o que eu falo, eu falo de acordo com o que está indo na cabeça. Uma coisa prática para você. Eu não falo na ar, que a idade não tem número. Então, olha, as coisas, é bom você estar escrito no livro. Mas quando vem coisa de cultura, as coisas, então, não existe. Na Índia, também, a pessoa fala, que a idade é só número. Então, eu posso casar com qualquer mulher. Então, não importa para mim a idade, as coisas. Mas quando vem ponto de decidir que, ah, pode casar com 50 anos, então, ser garoto é 25 anos, ser garoto é 30 anos, pode casar com 50 anos, ele vai dizer, ah, não, minha família, a minha mãe, meu pai, vai perguntar por que casou com 50 anos. O socialidade vai perguntar muitas coisas. Então, ele não vai acitar. Por isso, eu falo que eu falo coisa prática. Que eu quero que existe. Sim, com o tempo, coisas estão mudando, pessoas estão fazendo casamento, por amor também. Então, mas, eu falo você, o que pontos, que por 50 anos, param de falar com você, depois de 2 anos. Então, é para a idade, se ela está 27 anos, 28 anos, quase que chegando, 30 anos. Então, isso, mas se você, depois de 35 anos, em 40 anos, então, o indiano vai casar com você. Eu vou gravar vídeo também. Porque, isso é uma coisa de idade, muito importante na Índia. Então, se você, queria fazer consulta comigo, manda mensagem aí, no Instagram, Eu quero fazer consulta com você, então, vou explicar a você, cada uma coisa, de acordo com a sua história. O que, existe na sua história, eu dar um plano para você. Acredita, essa consulta, vale para você, que você não vai sofrer. Tá? Muito obrigado. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, com grupos, onde que estão, brasileiras, indianos, então, ajuda eles. No grupo, se você tem um grupo, no Facebook, compartilhe lá. Então, vai ajudar você, muitas brasileiras, se você não sabe. Tá bom? Então, pode deixar sua opinião também, abaixo no comentário. Muito obrigado, pessoal, fica com Deus. Então, seu amigo indiano, vai voltar de novo. Então, aqui você vai ver o vídeo, que se você queria viajar na Índia, duas semanas, então, quanto dinheiro você precisa. Assistir esse vídeo, vai ajudar você. você vai ver o vídeo,